Fala galera, beleza? Eu sou o Luan E eu sou a Lezinha E nós somos o Errei Queremos te fazer viajar o mundo Sem medo de errar Onde a gente tá hoje, a Lezinha? A gente tá aqui em João Pessoa, como vocês podem ver atrás de nós Capital da Paraíba E vamos te mostrar tudo, onde comer, onde se hospedar Todas as praias, roteiro completo Então fica até o final pra você aprender tudo e viajar com a gente sem erro João Pessoa, capital da Paraíba O que dizer desse lugar que a gente acabou de conhecer e já estamos amando Essa cidade tem mais de 400 anos e é a terceira cidade mais antiga do Brasil Ela só perde pra Salvador e Rio de Janeiro, sabia? João Pessoa é a oitava cidade mais populosa do Nordeste Com cerca de 800 mil habitantes E quem nasce aqui é considerado Pessoense Então vamos começar o nosso roteiro? Sejam bem-vindos a João Pessoa O lugar onde o sol nasce primeiro no Brasil Prepare-se para uma jornada inesquecível Onde vamos explorar a cultura, gastronomia e as melhores praias da capital paraibana E mesmo num dia que amanheceu nublado Um leve solzinho se mostra e olha a cor dessa água aqui de João Pessoa Vocês não tem noção É um verde É a coisa mais linda E essa é uma das praias urbanas, hein? A gente ainda vai mostrar as outras praias Então a gente está só começando E essa é a praia de Itambaú Uma das praias do centro Imagina só as outras praias que ficam mais afastadas Estamos começando a entender a beleza aqui de João Pessoa Bora continuar explorando? E não à toa a gente resolveu começar o nosso roteiro por aqui O letreiro de João Pessoa Onde você pode vir tirar uma foto Fica aqui na praia de Itambaú Se você quiser, tem que pegar essa filhinha Estamos agora na praia Manaíra Essa é a região onde ficam os melhores hotéis, bares e restaurantes Não é à toa que a gente está hospedado por aqui Mas como vocês podem ver, essa praia é mais tranquila, né? Isso porque a faixa de areia é mais estreita Então os moradores locais acabam preferindo curtir a praia na praia de Itambaú Ou na praia do Bessa Então aqui acaba sendo uma praia mais de passagem, né? Pra você acessar os hotéis e restaurantes E também pra caminhar pela orla E é isso que a gente vai fazer E estamos agora no centro histórico aqui de João Pessoa E essa praça atrás de mim é a Praça João Pessoa Também conhecida como Praça dos Três Poderes Porque aqui está o Tribunal de Justiça Assembleia Legislativa E o Palácio do Governo Então assim, hoje é domingo Está bem tranquilo aqui a praça Não tem nada aqui praticamente A gente veio só mostrar realmente Bem vazio, bem tranquilo Mas durante a semana é bem mais movimentado E aos sábados tem até um certo agito aqui na hora do almoço, hein? E esse é o Palácio do Governo Que no momento está sendo revitalizado E essa é a Assembleia Legislativa aqui de João Pessoa Como toda boa cidade tem um coreto Numa das pracinhas centrais aqui E esse é o Parque da Lagoa Solon de Lucena É um local muito agradável Para você vir curtir um dia ensolarado como esse E ficar admirando essa vista Porque é linda demais E esse aqui atrás de mim é o Centro Cultural São Francisco Um dos complexos barrocos mais importantes do nosso país Ele é composto por um mosteiro e uma igreja Vamos lá conhecer? E agora a gente vai fazer a visita guiada O preço da inteira é R$12,00 e a meia é R$6,00 E esse pessoal é Santo Antônio, é santo casamenteiro Então quem quiser casar tem que fazer um pedido para ele A Alessandra me trouxe aqui nesse passeio inclusive por isso E falou que daqui a gente vai direto para a Praia do Amor Onde tem uma pedra que quem passa embaixo dela casa E aqui além da igreja também tem o Museu de Arte Contemporânea Que para quem gosta é um prato cheio Bora conhecer um pouquinho E olha a vista pessoal Esse é um exemplo de um quarto de um dos formadores aqui do seminário Na época Incrível, né? Vejo esse tipo de lugar e eu fico me imaginando Naquela época dentro da história Como que as pessoas dormiam Já fico imaginando quem era que vivia aqui E eu acho muito legal esse tipo de visita Para a gente conseguir vivenciar, sentir um gostinho na história O Centro Cultural São Francisco foi considerado Foi tombado como patrimônio histórico pelo IPHAN E não é à toa que é considerado uns cartões postais aqui de João Pessoa A gente acabou de sair na nossa visita guiada Levamos cerca de 40 minutos Que é mais ou menos a média que os guias direcionam a gente Porém, se você é daqueles que gosta de ir para esse arte com mais tranquilidade A gente recomenda reservar de uma a uma hora e meia É uma experiência imperdível que você precisa com certeza visitar aqui em João Pessoa Se você gosta de tirar foto instagramável Você tem que vir à Praça Antenor Navarro Que é onde ficam esses casarões coloridos do século XX E hoje tá tudo fechado porque é um domingo Mas aqui funcionam centros culturais e lojinhas de artesanato E se você é daqueles que gosta de badalação e é boêmio Aqui é uma boa pedida Porque próximo à Praça Centro Navarro tem várias opções de barzinhos para você curtir a noitada E esse atrás de mim é o Farol do Cabo Branco Nele temos a vista da Praia dos Seixas, a ponta dos Seixas Que lá é o ponto das Américas mais próximo do Oriente Isso é, de lá que o Sol nasce primeiro nas Américas Olha que coisa mais louca E isso fica aqui em João Pessoa Aqui tem uma placa falando que vende o coco mais oriental da América Isso porque quando a gente olha, está simbolizando a América do Sul, né? E a gente está aqui, ó, bem nessa pontinha quase no Oriente E olha só essa vista E ali é o famoso Ponta dos Seixas, né? Ou Praia dos Seixas, como vocês preferirem E é o ponto mais oriental das Américas E esse aqui é o coco das Américas mais oriental de todos Junto com o oriental, né? Esse coco aqui custou 5 reais A média aqui em João Pessoa é de 2,50 Mas como a gente está em João Pessoa, num ponto turístico aqui Vale a pena você fazer a fotinha, né? E se refrescar também E ali tem um barco de pescador e uns golfinhos do lado, ali, ó E um pouquinho antes do Farol Cabo Branco Tem o Bosques dos Sonhos Que é um parque ecológico Que tem uma infraestrutura de restaurantes e lojinhas de artesanato Vamos dar uma olhada? Caso precise, aqui no bosque também tem um centro de atendimento ao turista Olha que legal Estamos chegando pra ver o pôr do sol do jacaré No município de Cabedelo E logo aqui na ruazinha central da Praia do Jacaré Tem vários lugares de barraquinha de artesanato e tal Eu parei aqui num lugar pra comer uma tapioca 15 reais a tapioquinha, né? Matar aquela fome Mas a dica aqui é o seguinte Vocês tem que ir nos lugares antes do pôr do sol Por quê? Depois do pôr do sol Tudo começa a fechar Beleza? E aqui atrás é onde rola o famoso pôr do sol jacaré E a praia do jacaré que vai de encontro ao rio Paraíba Fica aqui no município de Cabedelo E quando você for admirar o pôr do sol Você pode ficar igual a gente Aqui a margem da praia é só admirando Se é de graça Mas se você quiser mais conforto Mais tranquilidade Mais regalias Você pode contratar o serviço do Catamarã Que fica uma média de 50 reais por pessoa Onde você pode admirar o pôr do sol sentado Tomando um drink Mas a vista vai ser a mesma, né? Então vai de acordo aí com a sua preferência E esse pôr do sol, além de ser lindo Ele tem um diferencial Quando o sol está se pondo Passa num barquinho Um jurandido sax famoso aqui na cidade Vamos conferir que eu estou curiosa Uma lenda, hein? E esse foi mais um pôr do sol do Errei Mas dessa vez na praia do Jacaré E sem errar, porque esse lugar Foi a melhor escolha que a gente fez Se vocês forem pra João Pessoa Vocês tem que visitar esse lugar E ver um pôr do sol aqui Agora, com esse diferencial, né? Com o jurandido sax Que presente que foi Foi incrível já Se tornou tradição aqui local Olha que variedade legal, hein, gente? Isso aqui é só salado E olha só Eu vou começar provando essa carne de bode guisado Eu não sei o que significa guisado Se alguém souber, comenta aí Ou depois me conta Mas tá parecendo meio soltinho Esse aqui é o tudo misturado de camarão E o que me chamou a atenção Foi o feijão verde, né? Acho que deve ser reconhecido mais no Nordeste Porque em São Paulo eu nunca tinha comido E eu também peguei esse peixe surubim Peguei ele empanado Tanto quanto ele grelhado Pra ver se tem alguma diferença Muito saboroso Muito bom Provamos o restaurante Mangai Tem alacarte Tem por quilo 89 o quilo É uma opção boa Pra você não ter erro Então o que você pode fazer É pegar um prato Com tudo junto e misturado Eu e o Lu A gente tava com bastante fome Então a gente pegou um prato cada um Mas às vezes você pode pegar um prato só E dividir com a família Ou com um amigo Opa Obrigada E aqui né Um dos ingredientes mais tradicionais do restaurante É a famosa banana Que você pode encontrar em todas as paredes do restaurante Como decoração Mas também é open banana Você vai e pede pra ele Ele traz uma banana na hora Você pode comer junto com a sua comida Ou depois Enfim Banana aqui é a vontade Essa é a famosa tapioca aprumada Por que ela é aprumada? Porque ela é meio Nutella, sabe? Ela é meio frescurenta É uma tapioca de Nutella Com sorvete de creme Banana na chapa Queijo Tudo delicioso E ela custa R$25 Uma explosão de sabores Muito gostoso Chegamos agora no Sky Bar O bar mais alto do Nordeste Ele fica localizado aqui em João Pessoa Na Paraíba E a gente vai conhecer esse bar Que fica no 44º andar Com 145 metros de altura O valor por pessoa É de R$25 E a gente vai entrar pra conferir E acabamos de entrar no Sky Bar O bar mais alto do Nordeste O segundo bar mais alto do Brasil E vamos conferir Se é um rolê muito turistão Ou se é um rolê que vale a pena vocês virem E vamos aos preços Hambúrguer R$38 Tábua de frios Aqui ó 450 gramas 90 reais Sobremesas médio de 30 24 Drinks 38 Caipirinha 20 Caipirosca 22 22 É turístico É Mas é bonito Realmente é Olha essa vista aqui De João Pessoa No topo do Sky Bar E você fala assim Ah mas eu não quero ir pro bar Eu só quero ter uma vista legal Você pode ir lá Você pode ir Para o topo do prédio Mas o preço é o mesmo Então é isso Bora continuar conhecendo o João Pessoa E todos os lugares maravilhosos Que essa cidade tem Então vem com a gente Bom dia E hoje Paramos aqui numa padaria local Pra tomar aquele nosso cafezão Dá uma olhada aqui Eu pedi um pouco de requeijão na chapa Também Pauzinho com ovo Aqui ó E a Alessandra foi ousada Ela pediu esse pão de macaxeira Que é um pão feito com farinha de mandioca E carne de sol na nata Nata é quase um requeijão deles aqui É uma delícia Então ela pediu isso Bora comer bem Pra começar um roteiro forte hoje Que a gente vai conhecer tudo aqui de João Pessoa Aí pessoal Como vocês gostam de ver Onde a gente se hospeda Estamos aqui ó No quarto América do Norte No Slow Hostel Que é uma gracinha Alessandra bebendo uma água Bebam água pessoal Então mas como funciona a rotina de um hostel Qual que é a diferença de um hotel Uma delas que é a principal Assim eu acredito Além do quarto compartilhado É a cozinha Na maioria dos hotéis Você não tem acesso à cozinha E nos hostels todos você tem Aqui você só pode comprar os seus alimentos Suas bebidas Coloca numa sacola Escreve o seu nome E pode guardar na geladeira E usar a hora que quiser Porque aqui no hostel Tudo é comunitário Da geladeira Ao fogão E olha só No nosso rosto Tem até um espaço De música Agora se você quiser Uma opção mais leve Para comer Temos aqui o Levíssimo Esse restaurante Além de ter uma comida Mais saudável Muitas saladas E ele também tem um ambiente Muito descolado Muito legal O nosso crepe é o pequeno De camarão Custa 40 reais E a gente pediu para dividir Em dois pratos Então o pequeno Já é um tamanho bem legal E a nossa salada é a média Custou 80 reais E eu pedi a salada média De filé mignon Meu Eu estou morrendo de fome E está uma cara muito boa Já vou cortar esse crepe Para vocês verem Ó Tem camarão mesmo Aqui no crepe Muito bom Abraçou Maravilhoso Então a gente veio Num hotel de alto padrão Porém E tem uma opção De restaurante e bar Gratuito Que você pode conhecer Tem uma vista linda Da cidade também Nesse mar maravilhoso Vamos lá conhecer? Vamos nessa? E agora a gente vai Para o quinto andar Para o Orama Bar Que fica no rooftop Aqui do Bará Hotel Pessoal Eu sabia que era tão chiquetoso Eu vim de bermuda E chinelo mesmo E olha só Essa vista Para a praia de Tambaú Caramba Pé na areia Praticamente E para brindar Essa vista Incrível Eu pedi uma caipirinha De cachaça De caju com limão Que é uma das minhas Favoritas Maravilhosa Cheers Caju? Ou é um doce? Olha isso A gente tem sempre que comprar Uma lembrancinha Para a família Para os amigos Por isso a gente fez Essa parada estratégica Aqui no MAP Ou Mercado de Artesanato Paraibano Aqui você vai encontrar Mais de 120 lojinhas De todos os tipos De artesanato Da região aqui de João Pessoa Então vamos lá conferir Que eu estou curioso E quero ver Será que alguém aí Da minha família Dos meus amigos Vai ganhar alguma coisa daqui? Quem será o sortudo? Bora? João Pessoa É uma cidade Que nos acolheu De braços abertos Com essas praias maravilhosas E gastronomia Que encheu Não só nossas barrigas Mas também preencheu Nossos corações Além de muitas pessoas Que nos fizeram Sentir em casa Então hoje Com esse céu azul E esse dia lindo A gente vai fazer O litoral sul De João Pessoa Saindo pelo centrinho Do bairro de Manaíra De onde a gente está hospedado Então a gente vai percorrer Cerca de 30 quilômetros Para chegar no primeiro ponto De parada E seguir pela costa do Conde No município de Conde Passar por belíssimas praias E percorrer 20 quilômetros De extensão Para conhecer toda essa beleza natural Pessoal Pessoal A gente descobriu um mirante No Google Maps A gente parou aqui no interior Mirante da barra do Gramami Olha o que a Alessandra me faz fazer Bem, olha só esse visual das falésias Lindo demais Tem uma pessoa ali embaixo Que ela desceu Aquela escada ali Lá no fundo Chegamos agora Na nossa primeira praia Passamos por um mirante Mas agora é a primeira praia Da nossa rota Praia do Amor Passando aquele protetorzinho Porque o sol aqui hoje Tá pegando Bora lá conhecer? E agora é pra acessar A Pedra Furada Aqui na famosa Praia do Amor A gente vai fazer Essa trilhinha aqui Trilhona Mas parece que dá Pra chegar por cima Mas como a gente já tá aqui Vamos se aventurar E a gente conta pra vocês Tem um acesso mais fácil E essa é a Pedra Furada Da Praia do Amor A Alessandra me fez cruzar Pra ver se casa, pessoal A gente tem que ter de tudo Aqui nessa vida Né galera E agora eu vou contar Um pouquinho dessa lenda Por que as pessoas Os casais Passam de mãos dadas Aqui na Pedra Na Praia do Amor Antigamente Diziam que tinham Duas tribos Os Tabajaras E os Potiguás E eles brigavam Entre si Porém um dia Uma jovem E um jovem De aldeias diferentes Se encontraram E foi justamente Nessa pedra Que as duas tribos Foram unidas Pelos dois jovens Aí falaram assim Essa pedra Ela é encantada Se conseguiram unir Essas duas tribos inimigas Ela consegue unir Qualquer casal Então a lenda é Se você dá a mão Pro seu parceiro Ou pra sua parceira Atravessa ela E volta Assim vocês vão ficar Juntos pra sempre Igual as duas tribos Que se uniram Depois desse romance Se é verdade Eu não sei Mas a Alessandra Me fez passar Voltar umas oito Ou nove vezes Só pra garantir Então vamos continuar Nosso roteiro Pessoal Galera Então a trilha Pra você acessar A Pedra Furada do Amor É subindo aquela escadinha Mesmo E se você quiser Curtir o seu dia Por aqui Você pode ficar Em uma das barraquinhas Aqui na hora Nesse roteiro Do litoral sul Uma das praias Mais famosas É a praia de Coqueirinho Ou a praia do Amor Mas a gente Foi surpreendido Por essa praia De Tabatinga Olha esse visual Com umas falésias E o mar Vai de encontro ao rio Então o dia Tá maravilhoso Lembrando que tem Tabatinga 1 E Tabatinga 2 A gente veio direto Pra Tabatinga 2 Onde nos falaram Que tinha Uma vista mais legal Aí uma grande dica Que eu vou dar agora Esse roteiro Que a gente tá fazendo Pela Costa do Conde Você pode fazer Com um carro próprio Por exemplo Você pode fechar um passeio Se você tiver sozinho Você fecha o passeio E vem de van De 4x4 Agora Se você tiver Com um carro alugado Que é o nosso caso A gente tá com um carro popular Não é 4x4 E dá pra fazer Toda essa região Lógico Em alguns lugares Você tem que parar um pouquinho Antes E descer O carro não chega tão perto Mas assim Coisa de 200 metros Você vem E consegue visitar Todas essas praias Sozinho Sem pagar guia Sem pagar ninguém Desejamos que cada viajante Sinta um pouquinho Do que vivemos Nessa cidade Tão rica em cultura Com momentos únicos Do nascer Ao pôr do sol A gente acabou de chegar Na praia de Coqueirinhos E o que a gente sentiu A gente mostra aqui A realidade da nossa viagem Nesse trecho A gente já percebeu Que é algo muito mais turístico As outras praias Como vocês viram E eram paradisíacas Não pagava nada Pra estacionar Aqui já paga 10 reais Além do que A gente já foi um pouco Assediado no sentido de Fecha o passeio de bugue Fecha o quadriciclo A gente percebeu isso Mas Vamos ver a beleza Da praia de Coqueirinhos E também aqui Consequentemente Os valores são Um pouquinho mais altos Se vocês deixarem No seu roteiro Pra almoçar nessa praia Vocês vão gastar Um pouquinho a mais E pra ter uma ideia Nessa praia aqui Eles estão oferecendo Até passeio de helicóptero Que eu acho Que é uma das coisas Que menos vale a pena A gente já viu isso Lá em Geri No episódio de Geri Que eles cobram Coisa de mil reais Novecentos reais Por oito minutos Dez minutos Então Assim Pra nossa cabeça Não vale a pena isso Muito melhor Você ir numa praia paradisíaca Sentar lá E relaxar A tarde inteira Tem muita estrutura Mas se você for igual a gente E gostar mais de paz E tranquilidade Talvez essa não seja Uma boa parada Pra você A gente vai tentar Parar pra comer Nas próximas Mas a gente já está aqui A gente vai pedir Uma água de coco Pra refrescar E dar aquela hidratada Mas fica mais essa opção Pra vocês Caso queijo Fizemos agora Uma parada No mirante de Tambaba Que é conhecido Por ter uma praia De nudizo Aqui na Paraíba Na costa do Conde Então vamos lá conhecer Chegamos na famosa Praia de Tambaba Por que eu ainda estou de roupa Pessoal É o seguinte A Praia de Tambaba Ela é dividida em duas partes A parte de naturismo E a parte Normal Assim Que o pessoal Tem que usar roupa Ainda estou vestido Pessoal Calma Aqui ainda é a Praia de Tambaba E o que eu queria falar Que tem estrutura Tem quiosque Tem bastante coisa Mas a praia é maior Do que a gente imaginou A gente veio andando Porque realmente A maré está muito alta Agora Não sei se vocês conseguem Ver uma moita Atrás de mim Tem uma placa ali Daquela placa pra frente E ali o conteúdo Já fica explícito Mas eu ainda estou de roupa Pessoal Eu vim só mostrar as regras Aqui como vocês podem ver Tem uma série de regras Não pode É proibido E se você tentar descumprir Tentar gravar alguém lá dentro Qualquer coisa do tipo Pode ser punição Você pode ser até preso Liberdade Pessoal Nunca senti isso Na minha vida Do vento batendo Em lugares Onde só o ventilador Do meu quarto Bateu Eu acho que todo mundo Deveria viver Essa experiência Alguma vez na vida Não tenha vergonha Porque essa é a vibe Da praia E uma das quase únicas Aqui das poucas Do Brasil O importante É se divertir E viver sem medo De errar Pessoal Esse atrás de mim É o Rio Mucatu E essa é a última praia Que a gente vai passar hoje Ela é a Praia Bela Fica a 45 km De João Pessoa E realmente Entendemos o nome Por que ela é bela Tem esse Rio Mucatu Passando por aqui Ali já começa a areia Ali está o mar É o encontro perfeito E estamos no município De Pichimbu Olha isso Gente E com esse entardecer Desse dia lindo A gente finaliza O nosso episódio Aqui em João Pessoa Ou Jampa Porque agora A gente é muito íntimo Da cidade É verdade A cidade mais oriental Das Américas Onde o sol nasce primeiro Não é difícil Você querer acordar Cedo nessa cidade Porque tem tanta coisa Para fazer Tantas praias Tantos restaurantes Tanta história Tanta história Tanta cultura Que assim Fica fácil Você querer acordar Bem cedinho Para aproveitar tudo E eu já começo falando Que acho que o maior erro Que você pode cometer É viajar para o Nordeste E não conhecer João Pessoa Porque ele fica Numa rota muito estratégica Entre Pernambuco E Rio Grande do Norte Sim, não Você tem que conhecer Porque assim Sabe aquela surpresa boa Quando a gente chega E fala assim Tudo bem Eu acho que vai ser legal Mas é muito mais legal Do que a gente pensa De dia, de noite A badalação O sossego O descanso Vai ser garantido Para todas as pessoas Seja viajando sozinha Acompanhado Com a família A experiência vai ser completa Fechamos aqui Esse episódio Espero que vocês tenham conseguido Curtir um pouquinho Sentir um pouquinho A energia E de arretada Não tem nada Pelo contrário Ela é surpreendente Exato É arretada De surpreendente É de surpreendente E nunca é um adeus É sempre um até breve Aquele gostinho De quero mais Mas que nós viajantes Sempre amamos Ficar com esse gostinho Porque João Pessoa A gente vai voltar E eu acho que não vai demorar muito Muito em breve Se você gostou desse vídeo Vai fazer o que Alessinha? Se inscreve no canal E ajuda a comunidade a crescer Dando like É isso E até semana que vem Com mais um vídeo Aqui no canal E você Já errou hoje Valeu galera E até semana que vem E até semana que vem E até semana que vem